A gente fica mordido, não fica Vem de lado e vê o jeito de olhar Me lembro do beijo em meu peço, torço do meu jovem grosso Com medo de te vermos passar A gente fica mordido, não fica Vem de lado e vê o jeito de olhar Me lembro do beijo em meu peço, torço do meu jovem grosso Com medo de te transpassar e transpassem A gente fica mordido, não fica Vem de lado e vê o jeito de olhar Me lembro do beijo em meu peço, torço do meu jovem grosso Com medo de te transpassar e transpassem Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo mais E coube tudo mais Marinha de mão do meu coração E coube tudo mais O que era mais normal de nós E coube tudo mais Marinha de mão do meu coração Marinha de mão do meu coração Marinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 Deixa eu balançar você Deixa eu balançar você Deixa eu balançar você Deixa eu acusar você Deixa eu acusar você